Será que você está no caminho certo para conquistar o seu objetivo? E o seu talento? Será que ele pode te levar ao cargo que você sempre desejou? A gente pode te ajudar a responder a essas questões e muitas outras. Seja bem-vindo ao My Talent! Aqui você vai descobrir as características comportamentais que compõem o seu talento e vai conseguir criar um plano de desenvolvimento para estimular a mudança necessária para que consiga alcançar a sua meta. Aqui você pode acessar o seu perfil pessoal para se conhecer melhor e entender as suas tendências comportamentais, inclinações, reações, enfim, o seu talento. Também pode acessar diretamente os cinco módulos do Personal Change e ver a porcentagem relacionada aos exercícios realizados nele. Já as etapas A Pessoa e os Talentos e Plano de Desenvolvimento Comportamental só estarão liberadas após o preenchimento do inventário My Talent. É através dele que você dará início à sua jornada de autoconhecimento. Ao completar o questionário, o My Talent vai disponibilizar o seu perfil comportamental. Note que nesta tela você conhece os seus principais talentos e nessa mesma tela você pode começar a entender sobre a metodologia usada pela eTalent para definir o seu perfil. Você sabe o que te motiva? Como você se comunica? Como toma uma decisão? Ou como se planeja e se organiza? Será que você sabe como seria se gerenciasse outras pessoas? E como gostaria de ser gerenciado? Todas estas respostas estão aqui. E você tem acesso ainda a uma análise de como o seu perfil se aplica em relação aos 12 subfatores de Talent. Hora de partir para a etapa Meu Cargo. Aqui você informa o cargo que deseja alcançar ou o seu cargo atual para saber o quão aderente o seu perfil é a esse cargo. Isto é, se o cargo está em harmonia com a sua tendência comportamental e, portanto, se você o desempenha com satisfação. Selecione a área, o nível e busque-o na relação que será apresentada. Ao clicar em um dos cargos, você verá uma descrição analítica dele e também uma correlação das suas características com as exigidas para exercer o cargo. Para cada subfator indicado nas cores vermelho e amarelo, você precisa adicionar ações para poder desenvolvê-lo. Agora sim, chega o momento de ir além. Na etapa Personal Change, você vai ampliar a sua experiência e saber como efetuar as mudanças para transformar o seu potencial em atitudes de alta performance, para finalmente alcançar o perfil desejado. E você fará uma série de reflexões e exercícios ainda mais abrangentes para isso. E então, animado para dar os primeiros passos a caminho do sucesso? Comece agora mesmo e nos veremos mais adiante. Até lá!